Portal Forrozão do Madeira Sucesso novo do Forrozão, recebi Ô, cerveja cara Fui tomar cerveja lá no mar do mil Sete conta é muito caro, sete conta é caro, viu? Eu fui tomar cerveja lá no mar do mil Sete conta é muito caro, sete conta é caro, viu? Ô, Cibu, Cibu, ldigou pegar o Jagadose de cachaça e uma lota de limão Eu não vou beber cerveja lá no te blotão As a b ontem de cachaça e uma lota de limão Eu não vou beber cerveja lá no te blotão Ô, Cibu, Cibu, ldigou pegar o Viu, possível, possível Já te conta é caro, viu Viu, possível, possível Já te conta é caro, viu Viu, possível, possível Oh, basta, caro, viu Sucesso no morro, vem Bora nessa, bora nessa Eu sou nervoso Então você beija, lá no mar do rio É de quando é muito caro, é de quando é caro, viu Eu fui tomar cerveja, lá no mar do rio É de quando é muito caro, já te conta é caro, viu Ô, possível, possível Já te conta é caro, viu Mas a dose de gachácea E eu vou dar de limão Eu não vou beber cerveja que tá caro de botão Mas a dose de gachácea E eu vou dar de limão Eu não vou beber cerveja que tá caro de moto Possível, possível, net copo é caro, viu Possível, possível, net copo é caro, viu Possível, possível, net copo é caro, viu Possível, possível, net copo é caro A nossa especialidade no salto, no salto de rugações Alô garoto, olha essa burra Possível, net copo é caro, viu Possível, possível, net copo é caro Possível, possível, net copo é caro, viu Possível, possível, vamos recar Sete copo, tá caro demais Sei não, traz a tosa de cachaça Que sete tá demais Ô, que negócio é caro Valeu, meu filho, porra, só duas horas Voltar o forrozão do Madeira Sucesso do forrozelo Baixo, baixo, baixo Você estava esperando gravar Agora cheguei E não é um Eu não tô bem Eu não tô legal Preciso tomar uma Me dá o real Eu não tô bem Eu não tô legal Preciso tomar uma Me dá o real Me dá o real Me dá o real Preciso tomar uma Eu não tô legal Me dá o real Me dá o real Preciso tomar uma Eu não tô legal Eu não tô bem Eu não tô legal Preciso tomar uma Me dá o real Eu não tô bem, eu não tô legal Preciso tomar uma, me dá um real Me dá um real, me dá um real Preciso tomar uma, eu não tô legal Me dá um real, me dá um real Preciso tomar uma, eu não tô legal Eita, feliz o ar de zero Sucesso, sucesso Faça um porrozinho, as besteirinhas que dá certo Eu não tô bem, eu não tô legal Preciso tomar uma, me dá um real Eu não tô bem, eu não tô legal Preciso tomar uma, me dá um real Me dá um real, me dá um real Preciso tomar uma, eu não tô legal Me dá um real, me dá um real Preciso tomar uma, eu não tô legal Eu não tô legal, preciso tomar uma, me dá um real Eu não tô bem, eu não tô legal Preciso tomar uma, me dá um real Sucesso, olha o porrozinho, cheguei, cheguei As besteirinhas que dá certo Me dá um real, me dá um real Eu não tô bem, eu não tô legal Me dá um real, me dá um real Eu não tô bem, só o real, só o real Se tiver dez, já sei, cinco, quatro Mas agora eu só quero o real Ô, pai, veaco Ô, pai, veaco do contra, se virou no real Fala, Lucas! Fiz tereiro e dos teclados A marida que eu amava, ela me deixou Me deixou, me deixou A marida que eu amava, ela me deixou Me deixou, me deixou Me deixou liso, indivinado Hoje eu tô pobre, quase quebrado Me deixou liso, indivinado Hoje eu tô pobre, quase quebrado A marida do caraí do jeito fez Eu, a mulher faz A marida, a marida sem noção Eu acho que tu não Eu não tenho coração A marida, a marida do carai Do jeito que tu fez Eu, a mulher faz A marida, a marida sem noção Eu acho que tu não Eu não tenho coração Sucesso do forrozeiro Ô, rapariga malvado A rapariga que eu amava, ela me deixou Me deixou, me deixou A rapariga que eu amava, ela me deixou Me deixou, me deixou Me deixou liso, indivinado Hoje eu tô pobre, quase quebrado Me deixou liso, indivinado Hoje eu tô pobre, quase quebrado A rapariga, a marida do carai Do jeito que tu fez Eu, a mulher faz A rapariga, a marida sem noção Eu acho que tu não Tudo bem, coração De cima, rapariga A marida do carai Do jeito que tu fez Eu, a mulher faz A rapariga, a marida sem noção Eu acho que tu não Tudo bem, coração Essa vai pra todas as maridas Descarada, gente tá feliz Ei, com a maldade A marida do carai Do jeito que tu fez Eu, a mulher faz A rapariga, a marida sem noção Eu acho que tu não Tudo bem, coração Meu Deus A rapariga, a marida do carai Do jeito que tu fez Eu, a mulher faz A rapariga, a marida sem noção Eu acho que tu não Tudo bem, coração Tome cuidado Que ela só vai te deixar briso E nos cercados Mr. M O Pagna Portal Forrozão Do Madeira Sucesso Pássio Forrozeiro Cheguei, cheguei O Lelita do Patel O Lelita do Patel É Cleo, Cleo, Cleo O Lelita do Patel É Cleo, Cleo, Cleo Fico da minha noite, é aquela confusão Todo mundo balançando, tá no meio do salão Fico da minha noite, é aquela confusão Se tiver mulher feia, chega pra cá Meu irmão, mulher linda no motel É o que 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 é Mas eu gosto é da feia Que faz amor do mar, que faz amor do mar 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 O mulher linda no motel É creu, creu, creu O mulher linda no motel É creu, creu, creu Mas eu gosto é da feia Que faz amor do mar Que faz amor do mar Que faz amor do mar O mulher linda no motel É creu, creu, creu O mulher linda no motel É creu, creu, creu Mas eu gosto é da feia Que faz amor do mar 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 O mulher linda no motel É creu, 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 o Lula linda é no hotel É creu, 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 mas eu gosto é da veia E faz a boca, e faz a boca, e faz a boca E faz a boca, e faz a boca, e faz a boca E faz a boca, e faz a boca Gostoso Sai fé, velha, sua vaga Chega, vaga Olha que faz a boca, e faz a boca, e faz a boca Cheirinho de chuvado E faz a boca, e faz a boca, e faz a boca É porque de graça, e paga nada Com cheirinho de chuvado E faz a boca, e faz a boca, e faz a boca E dançar, e dançar, e dançar Buscas lindas, parceria com o Roberto Carlos Portal Rosão do Madeira Olha que eu cheguei, seu menino Olha o forrozeiro Olha só quem já chegou, levantou do seu astral É o macho do rosê, 100% na coral Olha só quem já chegou, levantou do seu astral É o macho do rosê, 100% na coral Vem assim, vem assim, vem assim Vem, vem, vem pra mim Olha só quem já chegou, levantou do seu astral É o macho do rosê, 100% na coral Olha só quem já chegou, levantou do seu astral É o macho do rosê, 100% na coral Vem assim, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem, vem, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem, vem, pode vir, pode vir O CD mais escolar do Piauí Ache porrazinho Olha só quem já chegou Levou todo o seu astral Pelo Cássio Borrosê Sem você toda moral Olha só quem já chegou Levou todo o seu astral Pelo Cássio Borrosê Sem você toda moral Vem assim, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem, 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 vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem assim, vem pra mim Vem, vem, vem Olha só quem já chegou Levou todo o seu astral É o Pacho Borrosê Olha só quem já chegou Levou todo o seu astral É o Pacho Borrosê Vem, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim Vem assim, vem assim Vem, 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 vem Se o Tecna desterrou Com o Pacho é eu não, é ele É o Pacho é eu não, é ele É o Pacho é eu não, é ele E o Pacho é eu não, é ele Vem assim, vem assim, vem assim, vem assim Vem pra mim, vem assim, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim, vem assim Pode vir, pode vir, pode vir Bagarei, bagarei, pode rir Pode rir com força Devagarinho Mas pode rir Cheguei, cheguei Dos teclados, o Paginata Diz Serebio Meu amigo de boa, meu amigo de boa Meu amigo, é gente boa E lá vem ele, se prepare E barbota, e fulina sim E lá vem ele, se prepare E barbota, e fulina sim O Paginata, o Paginata, o Paginata Meu amigo, o Paginata, o Paginata, o Paginata Meu amigo, o Paginata, o Paginata É o cara de tabaco, é o cara de tabaco Meu amigo, o Paginata, o Paginata É o cara de tabaco, é o cara de tabaco Meu amigo, o Paginata, o Paginata Busca, linda Parceria com Roberto Carlos Meu amigo Meu amigo, é gente boa, meu amigo Meu amigo, é gente boa E lá vem ele, se prepare, que marmota, que fuleiragem E lá vem ele, se prepare, que marmota, que fuleiragem É meu amigo, mas ele é Pega-se, ô busca linda, eu tenho medo de chorar Olha, olha, o sereme dos setários, ô pague nada Eu quero te amar, eu quero te amar, meu amigo, mas eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar Sucesso, sucesso! Portal Forrozão do Madeira Mais um do Forrozão Cheguei, cheguei Ex-se-me dos setários Chocou ela de amor, ela me chama de mozinho Quando chega no forró, é aquele gemidinho Ai, ui, 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 ai Ai, ui, ui, ai Ai, ui, 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 ai Ai, ui, 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 ai Ai, ui, ui, ai Ai, ui, ui, ai Eu chamo ela de amor, ela me chama de mozinho Quando chega no forró, é aquele gemidinho Chocou ela de amor, ela me chama de mozinho Quando chega no forró, é aquele gemidinho Ai, ui, 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 ai Ai, ui, 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 ai É aquele gemidinho Ai, ui, 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 ai Ai, ui, 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 ai Ô Forrozinho gostou Com vocês Magnata Um mistério do seu lado Ô Forrozinho Porra só praFF-se assim Pce, pce, pce Pce, pce Pce, pcs, pce É o vipo, é o vipo Portal Forrozão do Madeira есь PIZZ CRUPIDICO Paz da salva, paza, 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 paza Cheguei, cheguei E a vizinha do bicho puxou, onde ela sai no bicho da mão Foi o forró, no bicho lá, mas o bicho tá metendo o bicho da bola E a vizinha do bicho de maçã, onde ela vai lá no bicho da mão Foi o forró, no bicho lá, mas o bicho tá metendo o bicho da bola Tá febendo, tá febendo, tá febendo O bicho dessa mulher Tá febendo, tá febendo, tá febendo O bicho dessa mulher Ô mulher lá no bicho, mulher lá no bicho Ô mulher lá no bicho, mulher lá no bicho Ô mulher lá no bicho, mulher lá no bicho Ô mulher lá no bicho, mulher lá no bicho E a vizinha do bicho da bola A busca da vida, mas a fome é assim Minha vizinha tem um bicho de passão, onde ela sai no bicho da mão Foi um forró, leva o bicho de passão, onde ela vai lá no bicho da mão Foi um forró, leva o bicho de passão, onde ela vai lá no bicho da mão Tá febendo, tá febendo, tá febendo o bicho dessa mulher Tá febendo, tá febendo, tá febendo o bicho dessa mulher Oh Mulher Lava o Bicho Portal Porrozão do Madeira Sucesso Porrozão Olha o piseiro E nosso porrozeiro É só venho Cheguei, cheguei Eu gosto de beber Lagoa pra cá Lagoa pra cá Eu gosto de beber Lagoa pra cá Lagoa pra cá Eu tô fazendo, é contigo de gude, eu tô fazendo, é contigo de gude, eu tô fazendo, é contigo de gude, Traga o óbrio pra mim que hoje eu vou tomar, eu tô fazendo, é contigo de gude, eu tô fazendo, é contigo de gude, Eu gosto de beber, eu gosto de tomar Dá água pra mim, dá água pra cá Eu gosto de beber, eu gosto de tomar Dá água pra mim, dá água pra cá Eu tô fazendo, é guti-guti Eu tô fazendo, é guti-guti Eu tô fazendo, é guti-guti Dá água pra mim, que hoje eu vou tomar Eu tô fazendo, é guti-guti Eu tô fazendo, é guti-guti Eu tô fazendo, é guti-guti Dá água pra mim, que hoje eu vou tomar Olha o pão roseiro Cheguei, cheguei Mas o sucesso é ele, mas o abel Olha o seu menino Eu tô fazendo, é guti-guti Portal Rosão do Madeira Olha o sucesso Cheguei Mas o sucesso é ele, tá olhando pra mim Cuidado Tá olhando pra mim Cuidado, tá olhando, tá olhando, tá olhando Cuidado, tá olhando, tá olhando pra mim Cuidado, venido, que eu vou te pegar Devagarinho, devagarinho Cuidado, venido, que eu vou te pegar Tô fazendo, tá olhando, tá olhando pra mim Tô fazendo, tá olhando, tá olhando pra mim Cuidado, venido, que eu vou te pegar Tô fazendo, tá olhando, tá olhando pra mim Cuidado, venido, que eu vou te pegar Devagarinho, devagarinho Demagarinho, devagarinho Cuidado, venido, que eu vou Devagarinho, devagarinho Devagarinho Devagarinho, eu vou te pegar Devagarinho, eu vou te pegar Devagarinho, eu vou te pegar Vou tomar muito cuidado pra não te machucar Devagarinho, eu vou te pegar Devagarinho, eu vou te pegar Devagarinho, eu vou te pegar Vou tomar muito cuidado pra não te machucar Sucesso! Cheguei, cheguei Olha, vou rosar Portal Folosão do Madeira Devagarinho, eu vou te pegar